Oi gente, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso passo a passo vai ser dessas bonequinhas, chaveirinho ou imã de geladeira feita com tampinhas de leite. Sugestão de preço, de 4 a 5 reais. Bora passo a passo? Mas antes de irmos a passo a passo, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal pra quem não for inscrito, acionar o sininho pra chegar em novas notificações e seguir meu Instagram, arte.weezy. Vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Bora lá o passo a passo, beijos, até mais! Pra encapar a tampinha, vamos precisar de um círculo de 7 cm, aqui estou usando a elanquinha, mas vocês podem usar a malha ou o algodão cru. Se forem usar o algodão cru, vocês podem cortar um círculo de 8 cm, tá? Aí vamos pegar a tampinha, vamos virar pra baixo e vamos puxar. Depois de alinhavado toda a volta, nós vamos puxar, fazer o arremate, como de costume, tá? Feito o arremate, eu já adiantei uma aqui, vai ficar desse jeitinho aqui, ó, certo? Vamos reservar. Pra fazer o chapéuzinho, eu peguei no papelão, esse aqui é um papelão fino, tá? Vocês pegam aí um papelão fino de caixa de filtro de café, aqui é de panetone. Pego o papelão, esse aqui tem 5,5 cm, pra encapar vou pegar um tecido num círculo de 11 cm, tá? Se esse círculo fosse 10, fosse 5, o círculo teria que ser 10. Se fosse 6, o círculo de tecido 12, e assim sucessivamente, tá? Vamos pegar esse círculo, vamos colocar aqui no meio, tá? E vamos puxar e fazer a mesma coisa. Vamos fazer o arremate, tá? Eu já adiantei um aqui. Vamos fazer o arremate e vai ficar desse jeitinho aqui, certo? Pra fazer o cabelo, eu peguei na lã 20 cm, tá? Vou pegar uma medida de 20 cm, e eu vou fazer 12 a 16 voltas, dependendo do tamanho da espessura da lã, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. No meu aqui, eu dei 15 voltas, aí eu vou pegar um fio e vou amarrar aqui ao meio, certo? Um pouquinho maior aqui, ó. Ajunta aqui as pontas. Ajunta lá. E vamos fazer um nó aqui no meio, bem forte. Puxa bem. Aí, eu venho, ponho aqui na tampinha, certo? Meço aqui, ó. Vou por aqui, ó. Tá vendo? Meço aqui. Eu quero aqui. Aí, eu venho e amarro aqui também. Pedaço de lã. E amarro aqui. Aí, eu junto aqui, ó. E vejo a mesma direção, tá? E eu venho com um pedaço de lã e amarro aqui. Certo? Corta aqui o excesso. Vou pegar a minha tampinha. Que é o rostinho. Eu venho e ponho aqui. Vejo se ficou bom aqui, ó. Ficou. Passo cola aqui na tampa, ó. E venho com o cabelo. E coloco aqui. Certo? Aí, eu puxo um pouquinho aqui pra frente. Aí, levanto aqui. Passo mais colinha aqui, ó. Desse lado. E desse lado. Aí, vai ficar assim. Aqui, por que que eu deixei todo esse tanto aqui, ó? Se vocês quiserem cortar, tá? Mas aí, vocês fazem menor esse fio. Não precisa ser esse tamanho todo, não. Que eu vou fazer diferente esse cabelo. Vocês viram aqui como é diferente, né? Eu venho e torço aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou torcer, ó. E vou fazer esse trabalho aqui, ó. Tá? Passo cola aqui. Aí, torço lá pra trás. Aí, vai passando cola aqui, ó. E vai fazendo isso aqui, ó. Vai ajeitando. Não tem problema de ficar bagunçadinha. Pra ficar bagunçadinho mesmo. Aí, passa um tiquinho de cola assim, ó. E vai arrumando a lã aqui, ó. Tá? Aqui também, ó. Fazendo isso aqui, ó. E vai ajeitando tudo isso aqui. Certo? E vamos fazer isso lá do outro lado também. Tá? Vai torcer. E vai enrolar. A mesma coisa. Certo? Vai ficar bagunçado assim mesmo. Enrolei do outro lado. Aí, ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Peguei uma fitinha. Coloquei aqui, ó. Tem 12 centímetros essa fita. É a número... É a fininha, tá? Se vocês quiserem também colocar uma argola aqui. Aí, vou pegar aqui, ó. E vou pôr... Assim. Tá? Colar aqui. Tá? Acho que eu colo aqui atrás. E venho... Miro... Meio lá, ó. E colo. E colo. Vou pegar um lacinho de renda e vou pôr aqui embaixo. Põe aqui. Peguei dois lacinhos prontos. Vou pôr um do lado. Vou pôr um do lado. E um do outro lado. E um do outro lado. Vou pôr um do outro lado. Vou pôr um do outro lado. E a cola, minha máquina, tá saindo muita cola. Aqui, vou pôr umas pedrinhas. Põe pérola, põe o que vocês tiverem, tá, gente? Aqui nos lacinhos, aqui eu vou pôr uma pérola. E agora, nós vamos pintar o olhinho. Que é bem simples também. Pra pintar o olhinho, o que que eu fiz? Eu peguei... Marquei aqui com a caneta. Uma distância. Fiz uma gotinha aqui. Um pontinho aqui. Gotinha não. Um pontinho aqui, outro pontinho aqui. Tá? Agora, eu vou pegar minha tinta de tecido. Na cor preta. Meu pinta-bolinha. Se não tiverem, vocês podem usar a ponta do pincel. Molho aqui na tinta, ó. Bem deposito aqui. Molho novamente, bem deposito aqui. Certo? Espera secar. Eu não vou esperar secar a minha. Aí, a gente vem, depois de seco, né? Pra borrar. A gente vem e faz aqui, ó, as sabrancelhas. Minhas cílias. A boquinha. Um cílios aqui. E outro aqui embaixo. Vou pegar o meu blush. E vou pintar aqui. Se vocês quiserem pintar antes, também dá. Mas eu prefiro pôr o cabelinho, porque eu sei mais ou menos aonde que eu quero a carinha dela, o rostinho. Os olhinhos, na verdade. Depois que secar esses olhinhos, nós vamos pôr os pingos de luz. Tá? Que é com a tinta de tecido na cor branca. Olha que lindeza. E é esse o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lindo, né? Então, até o próximo. Beijos. Até mais.